Olha quem está aqui, vocês não viram ainda, mas pera lá, primeiro vamos pegar o capitão, aaaaaaah, eu e o Mestre 96 temos um caso, vocês estão ligados, não vou pegar ele, temos a tática God, será que está God ainda, no final do FIFA 22, e rapaziada, não sei se vocês assistiram, mas saiu um vídeo, mano, do Ralandinho 98 no City, ó, coisa linda, até o Grealish gostaria de entrar no time, mas eu vou pegar o Manézinho, Sério, aquele vídeo ficou muito bom, se você não viu, vá no canal assistir depois desse vídeo aqui, que isso, mano, tática God cumprindo sua função de trazer jogadores de overais aí, tipo, tipo isso, tá, iiii, rapaz, iiii, deu ruim, deu ruim, deu ruim para o Mbappé, apareceu o Mestre 99, ainda bem que eu não peguei o Mestre 96, tá vendo, às vezes funciona, então, cara, essa tática está cumprindo, a gente está sem entrosamento nenhum, mas está com os caras aí muito fortes, agora a gente tem que tentar encaixar um pouco o negócio, né, o esquema aqui é encaixar agora um pouquinho de entrosamento, deixa eu pegar o Solsec, ah, antes que eu me esqueça, gente, like, e também se inscreva no canal, só vamos, ó, vou pegar o Henderson aqui, vou dar uma giradinha, pá, por enquanto está bonito no negócio, cara, por enquanto está bonito, aqui já deu uma, uma zebrada, né, deu uma zebrada, turma, mas, ó, dá para pegar aqui o Burgess, mais um zagueiro, pelo menos ele linkou com o Henderson, né, e aí deu zebrada de novo, né, tudo bem que tem o Brenner, vamos de Brenner, vamos de Brenner, não tem jeito, esse cara aqui, não, é, vamos de Brenner, né, cara, Brenner, receba, brasileiro, mano, receba, não tem jeito, na esquerda, 75, todo mundo 75, cara, a gente vai ter que tentar encaixar esse time da melhor forma possível, porque tem muito jogador bom, cara, não dá, não dá para descartar esse draft aqui, tá ligado, Mestre 99, Hazard 96, Manézinho 96, deixa eu ver aqui quem pode me ajudar em entrosamento, eu acho que ninguém, hein, eu acho que eu me dei mal no banco, cara, vou pegar o maior overall e depois a gente tenta mudar, temos um time aí com 92 de classificação, tá bem legal, tá, a classificação do time, mas o entrosamento ele tá sangrando, tá, tá chorando, pedindo, tá implorando, pelo amor de Deus, Lucas, me ajeita, hum, Roberto não seria mais interessante, hein, ó, tudo bem que tem esse cara aqui, o problema é que ele joga no futebol alemão, dá para tentar, hein, dá para tentar, hein, vamos pegar, vai, vamos pegar, obcecado para o cartinho de overall out, aí, ó, a gente não perde em entrosamento e encaixa com o goleiro, o problema é que ele fica com 4, mas sempre vem um francês ou outro nervoso, de novo, Roberto, de novo, você quer tanto entrar no time assim? Vou pegar o cancelo, eu acho, hein, vamos de cancelo, Roberto, putz, eu acho que era para ter pego o Roberto, agora que me liguei que eu tô com o cara 75 na lateral esquerda, mano, eu dormi no ponto, velho, eu dormi no ponto, eu tava pensando aqui e eu viajei, pô, tá vindo os caras da segunda divisão da Inglaterra que quebra, esse aqui não é de tudo mal, não, esse 87 aqui, deixa eu botar ele no time para ver o que rola, ó, mais 9, um lado a gente tá meio que formando o negócio, deixa eu trazer esse comand aqui, qualquer coisa dele vai ser o lateral esquerdo, tá, qualquer coisa dele que vai ser o lateral esquerdo, opa, o Randonovic é uma boa pedida, o Black a gente não vai utilizar e o Neuer a gente já tem um goleiro bom no campeonato alemão, então vou pegar aqui o Randonovic, deixa eu ver como é que ficaria o esquema, é, não mudaria muita coisa, deixa eu ver o comand na esquerda também agora, menos 4, porém o entrosamento da galera ficou de boa, tá vendo, não ficou de todo mal não, agora é reta final praticamente, vamos ver o que a Dunia vai fazer com a gente, o entrosamento tá sangrando ainda, esse já é o grande problema, ó, veio mais um lateral esquerdo, talvez seja até interessante esse cara aqui, ponta não vou utilizar nessa tática, temos mais um zagueiro do alemão, vou pegar o Hector, deixa eu ver aqui, ó, mais um pelo menos, esquece, tá lisca, cara, não, 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 tem que ajeitar isso aqui, tem que ajeitar isso aqui, opa, 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 o Rashford não vou usar, Davi Silva, cara, Pereira na esquerda não vou utilizar, vou pegar o Davi Silva, vai me ajudar um pouquinho aqui, ó, pouquinho a coisa me ajuda, tá vendo, ó, vou botar no lugar do, desse maluquinho aqui, pelo menos eu ganho mais entrosamento, ó o Blachowicz, a tal, cara, a tática God realmente foi God, mas não vai dar pra achar com esse Messi monstro, o entrosamento dele não ficou legal, não curti, não curti, mano, tem umas cartas muito boas, mas no final das contas eu não curti, eu deveria ter focado mais em alguma liga, comecei a pegar desesperadamente os overalls mais altos e me dei mal, vou montar outro time agora, pior que me dei mal agora, porque não veio nenhuma tática boa, mas veio o Lucas Bourinha aqui que é brabo, né, cara, vamos lá, não sei se essa tática vai nos ajudar, começamos com alguns jogadores interessantes, tá, rápidos demais, que é o Sané e o Lucas Moura, aí o ataque me quebra no meio, né, cara, tem nem pra onde correr com esse ataque aqui, velho, todo mundo 75, conseguiu, ah, esse aqui 77, então vai ser ele, aí o campo central, poderia ser, deixa eu ver, deixa eu ver, poderia ser um cara que vai na talemão brabo, isso que eu ia falar, deixa eu pegar um nobo aqui, mano, se dá pra linkar com o Lucas Moura pelo menos, opa, opa, até que não foi de tudo mal aqui, a gente vai fazer uma inversãozinha, temos um Goretzka, talvez um futebol, opa, iconzinho a gente não rejeita também, como eu ia falando, talvez um futebol alemão e um futebol inglês, uma mistura, hein, ó, futebol inglês, por que não, deixa eu trazer o homem pra cá, a gente bota pro lado de lá, peguei o goleiro sem querer, numa dessas, deu sorte, deu, ok, eu vou me lascar provavelmente na zaga, vou pegar, deixar a última cartinha pro zagueiro, tá, tá rolando um esquema legal aqui, mano, agora focamos mais em futebol realmente, é, inglês, porém, velho, vamos pegar aqui o Roberto, vai, foca ali, foca ali, vamos ver o que vai acontecer ainda, tem muita coisa, deixei o lateral direito pro último, desmalem, não vem ninguém do alemãozão aqui brabo, então vamos desmalem mesmo, deixo o homem aqui, tem o Marquinhos também, que linkaria pelo menos com o Ederson, né, mas aí, cara, o esmalem 92, deixa o esmalem vir, aqui na lateral direita, sabia que alguma carta ia dar ruim nesse final aqui, e foi na lateral direita, traorê, né, vou pegar o maior overall, depois a gente tenta mudar isso aqui, né, esse cara não vai ficar no time, ó, teria que mudar muito o ataque e a lateral direita, de resto dá pra levar, não tá tão mal assim, não, Uh, Rubem Dias, você vai ficar no banco, porque não tem como não escolher esse Córdoba aqui, cara, e pior, né, ele encaixa perfeitamente com o esmalem, olha que coisa linda, a gente completou 191, cara, é tirar um atacante bom, no lugar daquele 77. Uh, o Chorão chegou, ainda tem um Rashford, vamos pegar aqui o Mbappé, cara, ó, que coisa linda, mano, ficou um time muito brabo, hein, ó, tem até o Hernandes, dá pra usar ele aqui, ele é francês, daria um pouquinho de entrosamento, deixa eu ver, a gente já tem um jogador de meio campo direito melhor que esse, então vou pegar realmente aqui o Hernandes, perderia dois de entrosamento, por enquanto deixamos assim, opa, mais um lateral esquerdo se eu precisar então, né, já que a gente tá bem de lateral direito, traz o Nuno Mendes pra cá, agora o problema é o seguinte, era pra vir lateral e zagueiro aqui no início do banco, não lá no final o que é atacante. Ih, rapaz, que isso, manos, calma que a coisa tá, o bagulho tá bom, vamos agora ter que voltar pro nosso amigão aqui, ó, nossa senhora, mano, o bagulho tá nervoso, tá bom demais o time, manos, poderia vir uns meio campos centrais melhores, né, até o Romari, até o Vidal, e rindo a besta, ó, Vidal do Flamengo aqui soltando o sorriso, mas vamos de Romarinho. Deixa eu pegar o goleiro, depois a gente termina o time de, no banco de reserva ali pela sequência. Nossa senhora, tá vindo os caras muito bravos, mano. Tá vindo os caras muito bravos, valeu a pena ter feito o segundo time. Tio Amene, peraí, Tio Amene encaixaria ali, talvez não, talvez sim, ou é 90. Wirtz, pô, vou pegar o Wirtz. Ó, eu perco um entrosamento, mas eu ganho, é, eu perco bastante entrosamento, né, mas se eu precisar trocar ali, vamos de Wirtz. Ainda temos Salah, bom demais, não vamos usar ele no titular, mas é bom ter no banco. E agora eu vou pegar o maior overall mesmo, mano, o time ficou, ficou top, ficou top, 193 vai rolar, hein. Vamos pegar aqui o maior overall de novo, vamos ver se vai cair pra 192. Vai, a última cartinha, a última cartinha. Boa demais, veio o Manézinho ainda pra completar, já do Bayern de Munique, né. Interessante isso, já do Bayern de Munique. Vamos arrumar o banco então. Olha, pensei que ia até rolar um 194, mas não vai não. A gente vai ficar preso aqui. Cara, que time, velho. Se a gente quiser, ó, 193 a gente vai de Van Dijk aqui, no banco de reserva, tá. Mas, vamos ver se o treinador nos ajuda. Vou deixar o Van Dijk titular, o Gomes fica aqui no banco por enquanto. Vamos lá, treinador, precisa dar dois pontinhos. Puts, pior que não vai rolar. Não é possível, mano. Ah, mano, tá de sacanagem. Nenhum treinador ajudou. Nenhum, cara. Bom, de qualquer forma, deu 193, né. Aqui não vai mostrar o 193, mas é só a gente botar o Gomes ali de titular. É, até me babaquei aqui, mano, que tá maluco. Ó, porém, dá pra começar o jogo assim, sem o Gomes, porque não tem nenhum jogador ali abaixo de sete. E nosso entrosamento tá muito bom, né. Os mais baixos aqui é o Mbappé, o Nobo, o Lucas Moura e o Smalley. O resto, dez. Então tá bom demais. Outra coisa que dá pra fazer, usar esse Nuno Mendes aqui no lugar do Robertson. Dá pra usar o Irts aqui se a gente precisar de um jogador mais ofensivo. Enfim, tem o Manézinho também. Então tem muita possibilidade de banco de reserva. Vamos pro jogo. Nosso adversário tá com o time 92 cheio de mutante. E, cara, a gente tem... Ih, vai desistir. Vamos pro segundo jogo. Cara, pior que ele não desistiu, mano. Não, ele vai desistir agora. Eu não sei o que esse cara tá fazendo. Ah, demorou, demorou, mas desistiu. Ó, chama o outro adversário aqui, hein. Será que agora vai? Bola começa com ele. Vambora. O cara vem no passezinho simples, vai me envolvendo na situação, vai conseguindo chegar perto da área, vai pra cá, vai pra lá. Aí não. Ai, gente... Ah, peraí, fi. Não. Pensa que ele ia desistir, ele vai mudar o time, eu acho. Vambora. Boa bola, Mbappé. É o Pires aqui, ganhou bem na força, né, mano? O cara marca direitinho. Boa jogada. Cruzamento. Cara, esse autoblock que o Van Dijk dá é um absurdo. É só ele que faz um autoblock assim, absurdo. Ele estica essa pernona dele aí que é um... É uma apelação total, mano. Aí, quatro cordas pra face. Mbappé deu um tapa, procurando o Luquinhas Moura, quase deu certo. Ai, merecia. Mano, eu fiquei só de olho, até parei de falar, do nada eu vi a bola comigo. Mereceu o gol, véi. Foi caprichosamente. E agora esse contra-ataque do homem. Tá impedidaço. Nossa, não tava impedido, que defesa monstra. Se eu perdi aqui, ele perdeu também. Boa bola. Boa. Lucas Moura foi pegar o Louris. vai corda, tenta brigar aí, mano. Boa jogada. Golaço. Dormi, né, mano? Ele foi no toque rapidinho, eu fiquei dormindo. 1x0 pra ele. Boa jogada. Faz o gol. Faz o gol. Faz o gol. Concentração máxima. 1x1. Nem comento muito, mas concentrado pra fazer o gol. Bambapê. Jogadaça. Ah, explodiu no Van Dijk. Foi jogada. Chega o cabeceano, filho. Ah, tem que fechar, mano. Ele tá com muita gente na área. Boa, Robertson nem tão boa assim, né? Borda salvou. Essa bola não podia passar não, hein? Ai. Meu Deus do céu, o que foi isso? Segundo tempo. Ah, botei o no Mendes na esquerda, mano. Ah, o jogo tá quente, tá difícil. Ai, passei errado, era o Mbappé e a bola. Bora. Boa jogada. Ai, mano, o Van Dijk muito monstro na marcação agora. Rodei o Romarinho agora, hein? Vamos ver se rola. Romarinho. Opa, opa, vai, desiste não. Hum, tem que tirar. Boa, Alisson, que defesa. escanteio. O Romarinho deixou a bola para a séria dele, né, mano? Boa jogada. Ai, acerta o passe, filho. Tava fácil para dar esse passe aí, pô. E agora me quebra aqui, né? Nossa, que chutinho ruim também, o Ribeirinho. Vai tomar banho, ainda bem. Boa jogada. Faz o gol. Faz... Hum, pegou. Descanteio. Ó o Van Dijk. Ah, Van Dijk. Hum, Alisson. O jogo tá caí lá, mano. Jogão. O Van Dijk... Nossa, pensei que ele perdeu essa bola aqui, mano. Balanço perigoso. Olha essa bola. Olha o gol que o Alisson tomou, mano. Ah, vamos tomar mais um no finalzinho. Tava impedido, acabou a partida. cara, que triste, mano. Foi um jogo pegado. O cara marcou muito bem. Marcou muito, mereceu a vitória aí, mano. Mas, assim, foi um jogo pegadinho, cara. Dava pra ter sonhado com empate. E aquele golzinho que a gente tomou no último segundo foi dolorido. Mas olha como foi igual. Sete chutes pra mim, sete chutes pra ele. E foi isso, rapaziada. Eu botei o Romarinho, não fechou o time, não ficou a mesma coisa. Eu não fiz o time com o Mestre 99, não aceitei, né? Montei outro, peguei ele, me mapei e me ferrei. Essa é a verdade. Tamo junto e até o próximo vídeo.